O senhor, padre ou policial que está contribuindo por sua parte Para o novo belo quadro social Eu que não me sinto no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de neite Esperando a morte chegar Porque é longe das cercas empoderadas que separa o que faz O me calmo do meu olho que pré-acenta a sombra sonora de um disco voador Ai, é eu que não me sinto no trono de um apartamento Aê, boizão! E aí, Nino? Ô, Tom! Irmão! Nha, Nino! E aí, Kátia! É eu aqui! Tira dentro do meu! E aí, Simplício! Cigana! Yeah, yeah! Aê, Dinilson! Aê, Lívio! Lívio, grande irmão! Lívio, satisfação! Prazer, hein? Satisfação! A gente vai começar com o sorteio, hein? Prazer, Ivan! Nereu! O cachorrão! É o meu, hein? É, vai ser o cara de sorteio! Tô falando não, cê vai ver! 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 Have you ever seen the rain? I won't know Have you ever seen the rain? Coming down Sunday Yesterday and days before Sun is cold and rain is hot I know Been that way for all my time You're forever on it go Through the circle fast and slow I know It can't stop, I wonder I won't know Have you ever seen the rain? I won't know Have you ever seen the rain? Coming down Sunday Yeah I won't know Have you ever seen the rain? I won't know Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain?